Alô moçada Eu estou chegando Abra a porteira que eu quero entrar A festa é boa, eu estou sozinha E o grande amor hoje eu quero conquistar Mulher bonita está chegando de bando Dá pra escolher, dá pra encher o balanho Faço o bigode com espuma de cerveja Mota sertaneja, papelão e sarvalho Faço o bigode com espuma de cerveja Mota sertaneja, papelão e sarvalho É bate-coxa, bem pra peito, boca a boca Estou no céu Mota sertaneja, papelão e sarvalho Mota sertaneja, papelão e sarvalho Mota sertaneja, papelão e sarvalho Busco meu amigo Vim embora Nunca mais casei contigo Música 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 A lembrança Música Prefeito, mais uma edição da 9ª Olimpíada Rural E da Reposso Turba Um sucesso, né? Gostaria que o senhor falasse também dessa importante E também o recurso que o município está ganhando Aí são veículos, são caminhões também E tratores aí para o município São investimentos Quem ganha também é a população do Turba Exatamente, Alencar, começamos na noite de ontem A nossa 9ª Olimpíada Rural E esse boturbo já está sendo um sucesso Já um evento tradicional no nosso município Novamente vem a brilhantar o nosso evento Hoje com as provas Com todos os anúncios também que estamos fazendo Os investimentos que são mais de 2 milhões no nosso município Desses 9 milhões São aí 1 milhão, em torno de 1 milhão De recursos próprios no município Com o tempo desde veículos, equipamentos A questão de recursos para a saúde Reformas do UBS, rodoviária Nossa estação de tratamento e rede de tratamento de esgoto Então são inúmeros investimentos Que estão também sendo entregues à população Nesse evento E a tradicional festa com as suas provas Com as equipes, as associações rurais Que vem a brilhantar ainda mais nosso evento E como hoje temos show, amanhã Encerramento também com o artista Marquito Então uma programação vasta para toda a nossa população E essa festa só acontece Só sai com sucesso Porque o senhor realmente tem diversas parcerias Eu vejo, acompanho também O senhor quase não fica no seu gabinete O senhor sempre está aí Viajando até a capital do estado, até Brasília Buscando esses novos recursos Para o que a população tenha Uma vida útil Com certeza A nossa meta é a qualidade de vida da nossa população Melhorar os serviços públicos Estamos sempre presentes em Curitiba, em Brasília Também nunca deixando de estar presente nas nossas comunidades Semanalmente estamos aí No nosso meio rural Participando de reuniões nas comunidades Também vistoriando obras Buscando cada vez a melhoria para a nossa população Uma mensagem de agradecimento Com certeza Nessa festa ser um sucesso A sua equipe aí Que vestiu a camisa Trabalhou Antes de começar Antes de ontem Trabalhou também incansável Com certeza Então é toda uma equipe envolvida Uma equipe comprometida Buscando a melhoria da qualidade da vida da nossa população Teodoro Primeira vez aqui em Turco Fazendo um show aí Para a Olimpíada Rural Também para os agricultores Gostaria que você falasse Uma presença maciça de toda a região Gostaria que você falasse Que expectativa Para se apresentar hoje à noite Aqui em Turco É muito grande poder estar aqui Participar da festa Que hoje Durante o dia Foi em tantas competições aí E agora à noite O show do Teodoro Sampaio Isso é muito bom Sampaio Mente viajado em todo o Brasil 30 anos aí de carreira Mente vindo a uma cidade pequena Mas o calor humano com certeza Vai esquentar a noite Mas sem dúvida Aqui é uma região Que toca bastante Que eu adoro Sampaio Povo bacana Que gosta realmente Do nosso trabalho Das nossas músicas E hoje vai ser um show bonito Com certeza Com certeza As músicas Que o povo pede Gostosona Garanhão da madrugada Que já é Sucesso em toda a rádio Vai encurtar a história Pede tudo Obrigado Uma mensagem Para a população É uma mensagem De fé De esperança Nesse país Que a gente Espera que Do ano que vem Em diante A coisa Se Deus quiser Vai clarear Sou um homem Sim, eu lembro Amo e quero ser amado Neste mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Meio ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu caixa Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Macho caro Que paixão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não me pique o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te provo por nada Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu caixa Eu sou teu caixa Eu sou teu caixa Eu sou teu caixa Ela usa o caixa Ela usa saio curta Ela gasta Ela detona E o povo grita em coro Ela é mesmo tesouro A danada é gostosona Ela faz sobre beber Faz rico ficar na loja Gaiteiro fica maluco E casca sua sanfona Homem sabe de verdade Agora ela se apaixona Também está nesse jogo Eu já marquei o fogo Por causa da gostosona E aí E aí E aí E aí Mulherada lá no bairro, morrem de ciúmes 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 Ora ela se apaixona, também estou nesse chão Eu já matei o fogo, por causa da gostosão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal